Alô mulherada, que é, que é, que é bolete Toma, 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 toma Que é bolete, pode chorar Toma, 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 toma Para de reclamar Toma, 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 toma Para de reclamar Toma, 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 toma Para de reclamar Quando você era pequena, não parava de chorar Me pedindo a chupetinha, pra você chupar Agora tu cresceu, mas não esqueceu Com a boca aberta, me pedindo pra botar Me pedindo pra botar Me pedindo pra botar Toma bolete, toma bolete, para de chorar Toma bolete, toma bolete, para de reclamar Toma bolete, toma bolete, para de reclamar Toma bolete, toma bolete, para de reclamar Toma bolete, toma bolete, para de chorar Alô mulherada Que? Que? Que bolete? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Que bolete? Pode chorar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Para de reclamar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Para de reclamar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Para de reclamar Quando você era pequena Não parava de chorar Me pedindo a chupetinha Pra você chupar Agora tu cresceu Mas não esqueceu Com a boca aberta Me pedindo pra botar Me pedindo pra botar Me pedindo pra botar Toma bolete Toma bolete Para de chorar Toma bolete Toma bolete Para de reclamar 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 Ei, ei, ei